Vamos trazer informações porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 3 mil comprimidos de anfetamina ilegais. Droga pesada encontrada em um ônibus de transporte coletivo na BR-343, cidade de Peripiri. Nós vamos falar a respeito desse assunto, daqui a droga apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. São esses comprimidos aqui. Não são tão fáceis de encontrar. Droga cara. E a polícia conseguiu interceptar no norte do estado e colocar os criminosos atrás das grades. Ao vivo, Gorete Santos traz detalhes no Jornal do Piauí. Gorete, bom dia para você. Bom dia, Joelson. Você e a todas as pessoas que acompanham o Jornal do Piauí. Essa grande apreensão foi realizada na tarde de ontem durante uma abordagem de rotina na BR-343, no município de Peripiri. Normalmente são comprimidos, muitas vezes utilizados, por caminhoneiros para se manterem acordados por muito tempo. Mas, como você mencionou, o uso é ilegal. É uma medicação que não é reconhecida pela Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, aqui no Brasil. E a Polícia Rodoviária Federal encontrou esses comprimidos dentro de um ônibus. Inicialmente, ninguém assumiu a autoria dessa carga, mas a polícia acabou descobrindo. A gente vai trazer as informações com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Fabrício Loyola. Em Peripiri, na tarde desta quinta-feira, véspera de feriado, nós apreendemos 3 mil unidades de anfetaminas no obeso forte. Estavam saindo, a princípio, de campo maior, não é polo produtor, então deve ter sido um entremeio de passagem, e foi apreendido em Peripiri. O suposto autor do crime nos informou que ele teria recebido o valor de 500 reais, na verdade, a promessa de pagamento do valor de 500 reais, para transportar essa droga. Esse material estava dentro de um ônibus? Isso, estava dentro de um ônibus, e fica o alerta em razão da grande quantidade. O no obeso forte é uma afetamina que deixa a pessoa acordada por mais tempo, mas com o passar do tempo, na viagem, o corpo não responde mais, a pessoa vai estar cansando. A gente chama de motorista zumbi. Então, é um motorista que está ali acordado, mas ele não está com todos os reflexos. O problema é que, geralmente, estão conduzindo veículos de carga em grande distância, utiliza esse tipo de droga para conseguir produzir mais no trabalho dele, para entregar mais, mas é um risco muito grande, porque o veículo de carga, ele demora mais para acelerar e para desacelerar em razão da sua massa. Então, há um risco muito grande para a sociedade, em razão de ter ali um motorista sem condições de saúde, sem que o corpo esteja respondendo devidamente para a condução de um veículo que é um risco muito grande para o cidadão. Superintendente, vocês receberam informação anônima, ou foi uma abordagem de rotina, porque informação que chegou para a gente, inclusive, que ninguém teria inicialmente assumido a autoria dessa carga. Isso. Nós temos um padrão de abordagem que avalia todas as circunstâncias que estão ali no momento daquele fato. Então, identificou-se através de uma câmera quem tinha entrado. O suposto autor do crime tinha se negado, tinha recusado que teria sido ele, mas a equipe conseguiu juntar elementos para apresentar a autoridade policial, que é o delegado de polícia, para que ele conduza o inquérito e possa indiciar o suposto autor do crime. Está preso. Está preso. Portanto, o resultado, Joelson, dessa apreensão, ontem, trabalho da polícia, da Polícia Rodoviária Federal, inclusive, contou com apoio de imagens que são feitas dentro do próprio ônibus, imagens de monitoramento, e assim facilitou a identificação desse homem que estava transportando 3 mil comprimidos de anfetamina, Joelson. 3 mil comprimidos de anfetamina, segundo os levantamentos feitos pela Polícia Rodoviária Federal e da apreensão também, e você viu aí a aplicação do uso, né? A camarada não quer dormir, quer continuar uma viagem, segue viagem entorpecido. E aí os riscos de acidente disparam diante de uma situação como essa. Mas em Picos, outro trabalho feito pela Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão da droga skunk, a super maconha. Uma droga com maior poder de efeito e que, obviamente, também sai de circulação todas as vezes que o Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal percebe que um caminhão está transportando esse tipo de droga. Você está vendo aí, olha, desembalando a droga, essa droga, repito, é considerada uma droga de maior poder, de entorpecente, e por isso mais cara, por isso super maconha, por isso mais perigosa. Gorete Santos, esse trabalho aconteceu lá na cidade de Picos. Exatamente, também ontem, Joelson, só que durante a noite. E dessa vez, essa carga, ela foi encontrada dentro de um transporte de carga, dentro de um caminhão, não no ônibus como a gente viu anteriormente, em Piripiri. 100 quilos de skunk da super maconha, que é também conhecida dessa forma. O superintendente Fabrício Loyola falou também a respeito desse trabalho que foi realizado na cidade de Picos, e da grande quantidade que tem sido apreendida de drogas aqui no estado do Piauí ao longo de 2024. Essa droga vinha de Belém, do Pará, com destino a Pernambuco. Infelizmente, é uma rota comum de passagem de droga. São 100 quilos de maconha, do tipo skunk. Skunk, eles... supostamente uma maconha de mais qualidade, né? Na linguagem deles, porque nenhuma droga a gente pode associar à qualidade. Não tinha... Era um transporte de uma carga sem nota fiscal. Os motoristas deram indícios durante a entrevista, a entrevista dos policiais, e em razão desses indícios, a equipe decidiu fazer uma abordagem mais minuciosa, verificando no veículo de carro o que haveria. encontraram 100 quilos da droga. Nesse caso, eram duas pessoas? Sim, eram duas pessoas, um motorista e um passageiro, que estavam no veículo transportando a droga. Portanto, Joel, são duas grandes apreensões. A gente falava a respeito dessa grande quantidade. O superintendente Fabrício Loyola, inclusive, destacou esse foco da Polícia Rodoviária Federal de atenção não só a acidentes de trânsito, mas também de ter investido cada vez maior no combate aos crimes. Só em 2024, segundo a Polícia Rodoviária Federal, já foram apreendidos mais de 1.600 quilos de maconha e de outros tipos de drogas, exemplo também a cocaína e tantos outros. Na verdade, uma tonelada e 600 quilos. 1.600 quilos, portanto, de drogas que foram retirados de circulação e foram apreendidos nas estradas federais aqui no estado do Piauí. Joel, Zon.